Nesse vídeo eu vou comentar quais são os 5 motivos, na minha modesta opinião, pelos quais eu não recomendo a compra do Redmi 13C 5G. Eu não estou dizendo que você está proibido de comprar esse smartphone, eu só estou dando conselhos de amigo, e eu acredito que você é meu amigo ou que eu sou seu amigo, porque eu tenho a esperança de que um dia você vai me chamar para um churrasco no Númua Tarde. Aliás, não existe smartphone perfeito, e eu sei que esses vídeos são populares, porque tem uma gama de consumidores bem conscientes que procuram saber quais são os problemas que um smartphone tem, até mesmo para saber se realmente vale a pena comprar um telefone ou não. E para muita gente, esses problemas que eu vou apontar, que para alguns casos nem são tão problemas assim, mas características que não são tão vantajosas, a partir da minha perspectiva, podem ser ou não fatores que determinam a decisão entre a compra de um dispositivo de tecnologia. Por isso, entendo que é válida a produção desse conteúdo, apesar das assessorias de imprensa não entenderem que eu estou fazendo um serviço de utilidade pública. Eu sou Eduardo Moreira e você está no Target HD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver esse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe este vídeo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e que estão pensando a sério em investir o seu dinheiro suado no Redmi 13C 5G. A partir de agora, verdades inconvenientes. Primeiro motivo para você repensar a compra no Redmi 13C 5G é essa tela com resolução HD Plus e com baixa taxa de brilho. Tudo bem, eu entendo que esse é um smartphone mais básico, mas ele flerta com modelos intermediários que são mais caros, mais completos e com telas melhores. A tela que tem 720x1600 pixels com padrão 20x9 do Redmi 13C 5G, até que permite você visualizar bem os conteúdos, você vai ver bem o sistema operacional, você até vai assistir vídeos com boa qualidade. Mas não é a mesma coisa do que, por exemplo, ter a tela do Galaxy A55, que conta com uma tela com resolução Full HD Plus e está mais ou menos na mesma faixa de preço, porque o modelo da Samsung está custando um pouco menos de R$ 2.000 no momento em que este vídeo foi produzido. Além disso, é uma tela que vai dar trabalho se você gosta de sair no parque no final de semana, ou gosta de praticar algum esporte naquele dia de sol forte, porque conta com apenas 450 nits de brilho nativo ou até 600 nits de brilho máximo. Então, pensa algumas vezes antes de você comprar esse telefone se você procura ter um dispositivo que ofereça uma boa experiência de uso nesse aspecto. Aliás, o segundo motivo para você não investir o seu dinheiro no Redmi 13C 5G também está diretamente alinhado com o display desse dispositivo. Segundo motivo para repensar a compra no Redmi 13C 5G é essa tela IPS LCD. Não estaria nada de errado neste aspecto se esse telefone custasse em torno de R$ 1.500, mas ele chegou ao Brasil com preço sugerido de R$ 1.999 e por esse preço já dá para comprar o Galaxy A55 5G com 128GB de armazenamento. Tudo bem, eu sei que estou falando de um smartphone que conta no modelo base com 256GB de armazenamento, mas considerando a experiência de uso e levando em conta que muitos usuários ainda não precisam dessa quantidade toda de armazenamento nativo, apesar de eu recomendar para a maioria comprar o modelo com a maior capacidade possível porque, convenhamos, você está registrando mais fotos, gravando vídeos, instalando mais aplicativos, o Android é mais exigente, então ter maior memória nativa vale a pena. Mas, para algumas pessoas, a prioridade é ver vídeos na Netflix com a melhor qualidade possível. Então, combinar uma tela IPS LCD com a resolução Full HD Plus e com um brilho baixo comparado com a concorrência, começa a ficar complicada a situação do Redmi 13C 5G nesse aspecto, e aí fica difícil recomendar um modelo que não vai agradar a esse grupo consumidor que pensa mais no entretenimento e no consumo de conteúdo do que, por exemplo, na autonomia de bateria ou na capacidade do smartphone em executar tarefas mais pesadas. Leva em consideração esse aspecto se você adora ver vídeos na internet. Terceiro motivo para repensar a compra no Redmi 13C 5G não chega a ser exatamente um problema, mas deixa aquele gosto amargo da decepção na boca, que é a não presença do HyperOS de fábrica no smartphone. O modelo chega ao Brasil com a 1014, que é a versão antiga da interpretação do Android da Xiaomi, mas, em compensação, a Xiaomi Brasil garantiu que este modelo vai receber o HyperOS no futuro. Acontece o seguinte, você não sabe como o HyperOS vai se comportar nesse smartphone, e se você é mais ocioso e quer utilizar a nova proposta do Android da Xiaomi, vai ter que pagar mais caro por um smartphone mais completo que já conta com essa proposta de sistema operacional integrado. Também o conselho é, se você puder esperar, compra o Redmi 13C 5G depois ou após a atualização para o HyperOS, porque aí pelo menos você já sabe o que os early adopters podem relatar sobre o comportamento do smartphone com essa nova proposta de sistema operacional, inclusive relatando os eventuais problemas de adaptação do novo software com esse hardware. Fica a dica, ser um early adopter nesse caso, além de causar uma certa frustração, porque você não vai ter um novo software em um telefone novo, pode causar a decepção e até dores de cabeça quando esse smartphone for atualizado. Não estou aqui desconfiando ou questionando o trabalho da Xiaomi, nem mesmo dizendo que ela vai ser incompetente na hora de atualizar o smartphone. Porém, se até a Apple erra nos updates, e a própria Xiaomi tem um certo histórico no passado de ter atualizações um pouco problemáticas, vale a pena você esperar. Segura a marimba aí, fica devagar com a dor, e espera mais um pouco. Segura o dinheiro, quem sabe vale a pena você fazer lá na frente um investimento mais sustentável nesse aspecto também. Quarto motivo para você repensar o investimento no Redmi 13C 5G, é o fato dele ter câmeras mais débeis no modelo mais caro. Tá bom, a câmera macro de 2 megapixels que está presente no modelo com 4G, não vai fazer muita diferença no modelo com 5G. Até eu devo admitir isso. E até mesmo estou fazendo esse vídeo para explicar e conscientizar os usuários mais leigos, ou aquelas pessoas que são mais exigentes com o aspecto fotográfico. Você vai poder fazer fotos com objetos pequenos e com maior aproximação com esse sensor principal de 50 megapixels, que já está integrado no dispositivo, e que por sinal é o mesmo presente no modelo com 4G. Agora, a explicação da melhor relação custo-benefício para colocar uma câmera frontal com 5 megapixels, sendo que o modelo com 4G conta com um sensor de 8 megapixels, isso para mim é difícil de engolir, e até mesmo difícil de explicar para aqueles usuários que são sim mais exigentes. Foi o que eu falei no vídeo das diferenças entre os dois modelos, entre a versão 5G com a versão 4G. Se você pensa em ter selfies com um pouco mais de qualidade, e pensa em gravar vídeos no TikTok, mas não tem tanta grana assim para comprar um smartphone de boa qualidade com a câmera frontal, investir no Redmi 13C 5G pode ser um problema, porque a tendência é que os resultados de fotos e vídeos sejam mais débeis por conta desse sensor de 5 megapixels. Por mais que o processador MediaTek de UMC de 6100+, possa processar melhor as imagens, eu não creio que ele vai fazer milagre nesse caso, e olhando especificamente para este aspecto, aí sim a quantidade de megapixels vai fazer diferença na qualidade final das imagens registradas. E o quinto motivo para repensar a compra no Redmi 13C 5G é a sua relação custo-benefício. Na minha modesta opinião, ele poderia custar menos, acho que o preço de R$ 1.999,00 mesmo para um modelo com 256GB de armazenamento e 8GB de RAM, que é algo que alguns dos seus concorrentes de preço não conseguem oferecer com tanta facilidade dentro das especificações sugeridas, eu entendo que ele poderia custar um pouco menos. O ideal, o mundo perfeito, é que esse modelo custasse aquilo que é cobrado pela versão importada do smartphone, que está na casa dos R$ 1.500,00. Você pode encontrar o modelo importado do Redmi 13C 5G com uma certa facilidade em sites como o Mercado Livre, na Amazon e até mesmo em alguns e-commerces nacionais que compraram este modelo e deixaram em estoque. Tudo bem, você vai perder a garantia de fábrica da Xiaomi Brasil ou da DL Electronics, que é quem oferece o suporte para os smartphones das marcas Xiaomi e Redmi Poco. Em compensação, quem usa Xiaomi no Brasil já tem esse histórico de não ter garantia de jeito nenhum. Quem tem problema com Xiaomi vai mandar consertar no seu técnico especializado de preferência e não manda para a DL Electronics porque a empresa não vai aceitar fazer a manutenção dos modelos importados, então não vai fazer muita diferença no final das contas para quem já é fã da Xiaomi ou consumidor convicto da marca. Então repensa se vale a pena você pagar R$ 500,00, R$ 600,00 a mais apenas por conta destes 12 meses de garantia ou da assistência técnica oficial. Eu pagaria menos para ter um smartphone mais acessível, principalmente com essas especificações técnicas. E é isso, se você gostou do que viu até aqui, vai lá no targethd.net porque todos os dias eu publico artigos sobre tecnologia. E você pode me seguir nas redes sociais, eu sou Eduardo Moreira, você me acompanha lá no arroba oeduardomoreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho